Fala galera, a gente tá começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo e antes de começar o nosso episódio de hoje é hora da gente falar dos nossos patrocinadores, a galera que apoia a cultura nordestina e o nosso podcast. Cicred Ceará, que tá com a gente há mais de seis meses, definitivamente uma experiência completamente diferente de um banco tradicional. Eu sou associado da Cicred, meus investimentos acontecem na Cicred e eu recomendo que você aponte pro QR Code, abra sua conta, vire associado e faça parte da família Cicred, que é maravilhosa. Mercadinho São Luís, o time mais lindo, o mercadinho mais colado deste planeta, eu diria do sistema solar inteiro, só com gente maravilhosa, sempre que eu tô lá eu não sinto que é trabalho, eu não sinto que eles estão trabalhando, porque realmente parece uma família. Ana, Claudinha, Felipe, todo mundo muito obrigado por estar com a gente, nos apoiando em todas as empreitadas. Mercadinho São Luís só vai. Victa Engenharia, Victa Engenharia que faz parte do grupo Diagonal, com empreendimentos da classe econômica também, pra você que quer fazer o seu primeiro investimento ou quer comprar o seu primeiro apartamento, você consegue encontrar isso na Victa Engenharia. São empreendimentos de alta qualidade, com uma empresa que entrega tudo no prazo, pessoal maravilhoso, você pode visitar os estandes, tem vários lugares pra vocês conhecerem também presencialmente. Victa Engenharia, muito obrigado por estar com a gente e vai ser um prazer mostrar vocês pra nossa comunidade. L-Eletrônica, a melhor solução pra pronta entrega em Fortaleza, guitarras, Gibson, Fender, só aquelas guitarras que você acha que você não vai conseguir encontrar pra pronta entrega, tem lá baterias, instrumentos, pianos, teclados, tudo que você quiser você encontra lá, sem falar equipamentos pra podcast, certo? Também tem desconto usando o cupom dos nordestinos, aparece lá na tela eletrônica, que eles são maravilhosos e estão apoiando a gente aqui também. Estúdio Vai Pra Marte, Estúdio Vai Pra Marte é esse estúdio que vocês estão vendo aqui, o estúdio onde a gente grava os nordestinos pelo mundo com a equipe dos nordestinos pelo mundo. Se você tá precisando criar conteúdo, gravar podcast, aponta pro QR Code ou manda um direct pra Vai Pra Marte que a galera tá pronta pra te ajudar. Confraria Corisco, a Confraria Corisco é um clube de assinaturas de vinhos e produtos gostosuras de toda a região nordestina. Você fazendo um clube de assinaturas, você recebe vinhos, gostosuras, produtos de pequenos e médios produtores regionais. O que gera um impacto social incrível e também a maravilha que é você receber produtos naturais na sua casa. Aponta pro QR Code, entra em contato com a galera, faça sua assinatura e eu garanto pra vocês que vocês vão amar. Fala meu povo maravilhoso, estamos começando mais um Oso Nordestinos Pelo Mundo, agora é hora de trabalhar. E de cara, eu já vou apresentar aqui o meu convidado de hoje, que eu conheço de vários outros carnavais de uma longa data, que se chama Cláudio Mendes, meu irmão. E aí, cara? Finalmente, né? Finalmente, né? E aí, meu diretor, é isso mesmo? De ladinho assim, charmoso, dá certo? Dá certo, tá pegando bem? É? Trabalhamos com isso, hein? Trabalhamos com charme, né? Charme também. Eu não preciso perguntar pra o meu diretor, né? Tô brincando, o Oso tá maravilhoso, viu? Washington Leite, arroba Washington Leite, sigam e vai lá dar amor a ele, né? E Cláudio Mendes, Cláudio Underline Mendes. Underline Mendes, é. Viu? Mas já apareceu o dele aqui. Cláudio, eu não costumo apresentar as pessoas. Eu gosto que as pessoas se apresentem. Então é o seguinte, a câmera é sua. Quem é Cláudio Mendes, de uma forma resumida? Cláudio Mendes é uma pessoa que trabalha com música desde que se entende com gente. Por gente, nunca ganhou um centavo que fosse com outra coisa. E que viveu isso de várias formas. Tanto como músico, tanto como produtor musical, diretor musical, enfim, tudo que envolvesse música. Música para publicidade. Meu pai é músico, meus tios são músicos. A música, ela permeia a minha vida. Mas eu sempre tive essa preocupação de não deixá-la estagnada, deixá-la em movimento, sabe? Deixar que ela me levasse para lugares diferentes, não só geográfico, mas também de atuações. Porque eu vi em casa o que é um exemplo de você ficar fazendo sempre a mesma coisa, que é tocar na noite, no caso do meu pai. Então hoje eu busco explorar a música de várias outras formas. Nós vim fazendo isso há mais de 20 anos, já tenho essa cara de novo, mas tenho 41. É isso, cara. Está chegando essa época de fazer 40, né? A galera lá da nossa época tudo fazendo 40, mano. É, rapaz, está a hora, a gente envelhece. Mas a gente está envelhecendo diferente, viu? Está melhorzinha do que a galera da... Faço 40 agora. Faço 40 agora. Então estamos... Estamos menos pior também, né? Tu só tem um pouquinho mais de cabelo branco, mas eu estou... É, mas de resto é juventude só. A roupa, pô. O negócio é a roupa, bota uma faixinha, um brinco. É verdade, tem isso também, né? Quando você veste uma roupinha mais descoladinha e tal, passa, né? É porque é artista, né? Você está acostumado do porco, acaba que você vai ver o guarda-roupa e só tem figurino. Então você sai para o meio da rua só com figurino, mas é bom. E, bicho, você nasceu aonde? Parnaíba, Piauí. Parnaíba, Piauí. Veio para Fortaleza há quanto tempo? Eu vim com seis anos de idade. Então... Com o seu pai e sua mãe? Família toda. Meu pai, como eu disse, músico, né? Na verdade, começa essa história com o meu avô, que era poeta, escritor, jornalista, intelectual, escreve os discursos dos prefeitos lá de Parnaíba, era tipo a Academia Parnaibana de Letras. O bicho era foda. E pariu aí uma... Uma safra. Uma safra de pessoas que se envolveram com música, né? Dessa safra de, acho que, onze filhos, só meu pai mais dois pessoas realmente enveredaram de viver disso e de levar a música como o ofício, né? E aí meu pai tinha umas bandas de rock no começo, só que tocava Pink Floyd, tocava Led Zeppelin, Beatles e tudo. Só que aí me teve com 23 anos, aí... Opa! Novo, né? É, temos que trabalhar, né? Aí começou a fazer umas coisas mais baile, né? Mais coisa que dava dinheiro. Só que o mercado de Parnaíba foi ficando pequeno, aí quando eu nasci em Parnaíba, fiz um ano, fomos para a Teresina porque ele queria expandir esse mercado. Foi para a Teresina, também ficou pequeno, eu já tinha cinco anos e já tinham nascido mais duas irmãs, então não era mais só eu, então era um cara vivendo de música, uma professora com a minha mãe, sustentando três crianças. E aí vieram para Fortaleza para tentar também expandir mais esse mercado. E assim que a gente chegou aqui foi bem legal, assim, ele conseguiu expandir o que ele fazia lá nessas cidades para cá, os bailes do meu pai, Fonseca Júnior, o nome dele quem é dos bailes... Sabe quem é. Sabe quem é. E... E seu pai tocava o quê? Teclado. Nessa época do rock and roll ele tocava mais guitarra, mas depois passou para o teclado porque ele fazia muito esse esquema desses teclados que tem um ritmozinho já, essa parada mil serestas, só que um pouco mais diversa, assim, com vários ritmos e tudo mais. Então ele sempre foi essa pessoa que animava baile, tinha um olhar excepcional para o salão, assim, de observar que hora jogar cada bloco de repertório, quanto tempo durar cada bloco e tal. E foi, trouxe a gente para cá, começou essa carreira aqui, aí tocava em todos os clubes da época, né, na época Oasis, Band B Club, Circo Militar, vários ainda rolam, hoje ele ainda faz isso, ainda toca, ainda vive disso até hoje. Vive de música até hoje. Vive de música até hoje, se lascou na pandemia com todo música. Com todo música, né. Exatamente. E foi isso que me levou para a música, porque eu lá em casa vivia cheio de instrumentos, eu já ficava brincando. Era só pegar, né. Era só pegar. Ele disse que quando me deu um violão, uma semana depois eu estava tocando, já ele... Como foi isso? Agora vamos lá, você é multi-instrumentista, você não é o cara que toca um instrumento. Você toca guitarra, violão, teclado, cavaquinho, sanfona, culelê, baixo, bateria... Bateria foi o único que eu não vi tocar ainda. Eu usei mais para gravação, acho que ao vivo eu toquei só em Gensest, mas o show mesmo eu acho que eu nunca fiz como bateria. Mas tudo desenrola na bateria. Para gravar principalmente, assim. Agora para fazer um show exige mais, acho que, porte físico mesmo para você, assim, Resistência, resistência, resistência. Mas, assim, na verdade eu tenho desconstruído muito essa coisa do que é um instrumento, né, porque eu acho que eu tenho feito gravações usando coisas tão inusitadas, assim, teve um espetáculo que eu gravei buzina de bicicleta, que eu usei, sabe, tipo, coisas com instrumento quebrado também, que você usa. Então, qualquer seu corpo pode ser instrumento, então, é uma coisa... Dente, Carlinhos Brown já tinha noção de dente. Qualquer coisa, qualquer coisa. Então, de um tempo para cá, eu já não era tão aficionado, assim, em estudar um instrumento especificamente, mas de um tempo para cá isso ficou ainda mais radical. E já já a gente entra nesse toque, mas eu venho ministrando uns ateliês de criação, usando a produção musical, né, como mote, que eu tenho estimulado muito as pessoas a pensarem sobre isso, né, porque eu pego muitos estudos... Pode falar agora. A gente vai sem ordem. Sim, sem ordem, né. Eu acho que é uma das coisas que tem mais me brilhado os olhos ultimamente, que foi uma coisa que eu comecei faz um ano e meio, mais ou menos, que foi a promover... Me chamaram, na verdade, para dar um curso de produção musical. Só que eu chego numa turma que, de 20 pessoas, uma pessoa sabe mexer em algum programa de gravação. Então, eu vou chegar lá e falar de Pro Tools, falar de Rec, ninguém vai entender nada. Então, eu chego lá e proponho, na verdade, um ateliê de criação, que eu estimulo aquelas pessoas a criarem. E, às vezes, são pessoas que já tocam instrumentos, mas participam de instituições onde elas estão sempre lendo partituras, sempre tocando obras dos outros, sem pensar se aquela obra conecta com a vida dela, sem pensar se ela está expressando, através do instrumento, o que ela quer falar para o mundo. Então, eu estimulo primeiramente isso. Eu quero te conhecer, eu quero que você se expresse da forma que for, não necessariamente com o seu instrumento, pode ser com palavra, pode ser com dança, pode ser com qualquer coisa. E a gente vai, no final, fazer um compilado dessas ideias, transformar em música, eu vou finalizar. Aí, eu vou usar a produção musical. Então, enquanto eu estou fazendo, eles vão vendo, na prática, como é que a produção musical age. E, no final, isso realmente viram músicas. E, tipo, de cada turma dessas, eu acabo extraindo, sei lá, de três a cinco músicas. E isso vai tudo para Spotify, vai tudo para... Você faz essas oficinas? Eu faço essas oficinas. Aonde? Eu já... A primeira que eu fiz foi na casa de vovó Dedé. Mas é uma iniciativa privada? Você que abre turma ou é convite? Eu sempre fui convite, até agora. Mas eu estou começando a pensar em fazer privada. Apesar de que o lance de ser... A partir de uma instituição, principalmente de uma instituição que atende comunidades carentes, comunidades em periferia, eu acho mais interessante do que, por exemplo, lançar assim na internet para qualquer pessoa ter acesso. Eu acho que até o interesse da turma, a forma como a turma se porta é completamente diferente quando você chega em um lugar onde não tem, não chega esse tipo de acesso. E aí, esse lance de você realmente finalizar aquilo ali, mandar para o Spotify, vira um produto muito palpável. Aquela pessoa ali que estava, enfim, a vida toda tocando ali o violino, só lendo aquilo ali, pensando sobre outras coisas. Agora está com o som dele ali no Spotify. E está, às vezes, uma letra que ele botou e não violina. Às vezes está a voz, às vezes está outra coisa. Tem um exemplo muito bom que eu gosto de citar, dessa primeira turma que eu tive, que era uma menina muito prodígio no piano, socava erudito e tal. Só que é uma menina de periferia que tocava umas obras de colonizador europeu branco, que não tem nada a ver com a vida dela, tem nada a ver com... Ela tem um discurso super feminista e tudo mais, tem nada a ver com o que... Não sabia exatamente o que estava rolando ali, né? Não, ela já estava sentindo desconforto, porque para você manter uma performance de piano erudito, assim, virtuoso, você tem que treinar muito. Então, ela era muito exigida e uma coisa que ela não estava mais se... Conectando. Conectando. Então, quando eu chego na oficina e digo, olha, se expressa do jeito que você quiser. E é uma menina de periferia que, além de tocar piano erudito, ela grava o TikTok dançando brega funk, entendeu? Então, tipo assim, eu tinha que trazer... Tem outras camadas aí. É, eu tinha que fazer aquilo ali chegar, que ela tivesse coragem de soltar aquilo ali. Às vezes, ela solta um áudio no grupo recitando um texto. Eu pego esse áudio do WhatsApp mesmo, boto na sessão, boto uma basezinha por baixo, chamo ela, Elie Martins, o nome dela. Elie, Elie. Elie, Elie. Elie, Elie. Aí, ó, eu vou soltar uma base aqui, tu vai falar o teu texto e depois tu vai fazer o que tu quiser. Rapaz, essa mulher entrou num transe, recitou o texto e ela realmente sentiu o que ela estava fazendo. E aí começou a chorar, uivar, a gritar, não sei o que e tal, várias coisas assim que normalmente mulheres são reprimidas de fazer, já são taxadas de loucas, escandalosas e tudo. Nesse momento, ela se sentiu muito livre. E a música virou um mantra, com uma batida ali por baixo e com essas expressões das mulheres do grupo. Eu chamei todas as mulheres para também ouvirem. Depois que vinha a fala da Elie, aí elas começavam a se expressar. E aí, tipo, no final, cara, toda vez no final, quando acabava a música, estavam todas muito emocionadas, chorando, algumas e tudo. Então, tipo assim, você registrar isso, e isso, ó, isso aqui valeu, sabe? Isso aqui é uma expressão válida, tá no Spotify, tu pode acessar. O nome desse trabalho é Filhos de Ninguém, é um EP, virou um EP. Eram 12 jovens lá da casa de vovó Dedé. E a gente conseguiu, em acho que três meses, gravar, tirar do zero, compor do zero juntos, cada um dando um pitaco de uma coisa, um dava uma frase ao outro, fazia melodia, um mandava um solo de guitarra e tudo, tudo muito coletivo. E isso está lá, registrado. Filhos? Filhos, com a linguagem inclusiva, né? Filhos de ninguém. Isso você encontra tanto o EP no Spotify quanto o documentário no YouTube também. falando sobre o processo todo, com o depoimento deles e tudo. Entendi. Então, se botar lá Filhos de Ninguém... Já acho, já acho. E aí, o segundo, fiz outro chamado Cearás da Manhã. Esse aí foi mais punk. Foram 20 turmas de música, tipo Orquestra de Calcaia, Orquestra de Guaramiranga. Então, o Ceará inteiro, eu ministrando esse curso online, durante três meses, simultaneamente para essas 20 turmas. Dava, tipo, seis horas de aula para cada um. Aula não, né? De experiência com cada uma. Passava a tarde toda. Online. Online porque eram turmas de vários lugares. Turma de Guaramiranga, turma de Geri, turma de Dijoca, turma de Sobral, turma de Cariri, turma de vários lugares. E no final dessas 20 turmas, a gente também lançou um EP, também lançou um documentário. E ainda consegui fazer um show reunindo parte dessa galera que a gente abriu para a Maria Bethânia lá no Elos. Na ficha técnica, Léo, desse EP, tem quase 60 pessoas. Para você ver de contribuição que teve de expressões, sabe? Teve pessoa que falou uma frase, mas que foi... Falar. Está lá. E foi importante para aquele momento. Aí teve muitas vozes, muita gente, cara que... Beatmaker lá de Tapajé, que me mandou uma batida e usei, sabe? Tipo assim, uma troca incrível. E ver como um estimulava o outro também. Assim como eu botava a L e as meninas reagiram também. Quando o Beatmaker me mandou uma batida, eu jogava lá no... Oh, galera, tem isso aqui. Quem que criou uma coisa por cima? A galera vinha. Aí eu ia... O meu papel era mais de mediação e de incentivo, né? Para que essa galera criasse isso. Bicho, quando você vê isso materializado... É tipo... Eu tenho me emocionado muito com isso. Porque meu pai é músico, minha mãe é professora. Eu passei a vida toda fazendo música, mesmo na prática, né? E entrei nessa vibe agora meio pedagógica. Então eu me senti a vida toda honrando meu pai. E agora eu estou me sentindo honrando minha mãe, sabe? Sim. E isso tem batido muito bem, assim. E o feedback que eu tenho tido dessas experiências tem sido incrível. É um ciclo, né? Fechou, né? Cara, tem fechado. Eu acho que isso é um dos afazeres que eu... Das milhões de coisas que eu faço com música hoje, é uma das coisas que eu quero mais investir, sabe? Irado. Eu acho que a educação é uma das coisas... Educação e arte, eu acho que é a grande revolução, assim, da humanidade. Com certeza. A transformação passa muito por isso. Total. E fiz um terceiro trabalho com o pessoal do Centro Cultural Bom Jardim. Foi incrível também. Virou um espetáculo cênico-musical. E vai estar sendo finalizado agora, vai virar um disco. Na verdade, nove músicas, também tiradas do zero. Também todas trabalhadas lá no Centro Cultural. Eu ia lá para o Bom Jardim. A gente trabalhava em sala de aula. A galera ia tendo ideia na hora. E aí, estou faltando essa parte aqui. Faz um texto ali do lado. O outro estava gravando a coisa. E eu sempre estimulando essa coisa de você gravar independente do recurso que você tenha, sabe? Tipo, eles chegaram lá. Eles tinham tido uma outra cadeira antes. De iniciação e áudio, alguma coisa do tipo. A minha era tipo a continuação, né? Só que, em vez de eu falar tecnicamente sobre áudio, que ia cair naquele problema que eu te falei, eu fui para esse lugar da criação do ateliê. Eu, pessoal, vamos começar a gravar e tal. Aí, sempre investigo um pouco da história de cada um para saber o que é que eu posso puxar e tudo bem. E da história coletiva também. Uma das primeiras coisas que eles me falaram foi, tipo, cara, numa aula que a gente teve no começo desse projeto, teve um apagão aqui no bairro, ficou não sei o que e tal. Aí ficou essa coisa do apagão e eles tinham escrito uma música um pouco sobre isso, né? Aí eu, cara, como é que a gente começa a fazer um beat? Vamos lá. Acabou, deu um apagão aqui, os celulares carregaram. O que é que a gente pega, né? Lanterna, isqueiro. Eu, rapaz, isqueiro tem um barulhinho, não tem? Vamos que aí eu... Aí gravamos isqueiro. Aí depois gravamos uma batida que o menino fazia no pé lá. Tipo, comecei a usar recursos. Galera, tá vendo que aqui a gente fez praticamente um beat sem usar instrumento nenhum? Sem usar, sabe, um computador, sem usar, assim, um computador para gravar, mas beleza. Mas, tipo, uma das coisas que eu tento estimular muito nesses cursos, nessas vivências, na verdade, é que a pessoa pode criar coisa boa e coisa criativa sem necessariamente ter um puta equipamento, um puta estúdio, um puta instrumento, sem necessariamente ter um instrumento funcionando devidamente, um instrumento... Sendo inventivo, né? É, usando a diversidade como trunfo, na verdade. Experimentando também, né? E eu faço isso porque eu trago para eles exemplos. Antes de começar a propor o que eles façam, eu trago exemplos de coisas que eu fiz, né? Por exemplo, teve um arranjo que eu fiz para a Maria Antônia, que era o Jeff, que, enfim, fez a passagem... Sim, se mudou, né? Foi bastante pesado essa... Eu acompanhei esse processo. Eu não era próximo, mas eu acompanhei o processo à distância, né? Mas, enfim, eu produzi todo o trabalho autoral dela, né? E teve um trabalho específico que a gente fez, Nave Sonora, que era um projeto lá de São Paulo, que selecionou cinco projetos no Brasil, seis projetos no Brasil inteiro, e ela foi a única nordestina escolhida para esses projetos. Foi muito foda isso já. E a gente gravou tudo no lockdown, tudo lá em casa. E teve um arranjo que ela queria muito que a música tivesse um cavaquinho. Só que eu tenho um cavaquinho que é do Cabo Verde, que eu fui três vezes para lá fazer turnê, tocar. E é um instrumento tradicional de lá também. Só que lá o braço é um pouco maior, as cordas são mais espaçadas. E eu sempre sofria com os cavaquinhos daqui, que os dedos ficam meio espremidos, manchos de lá, ó. Você toca uma olimpíada, o som mais gordinho e tudo. E tu não deixa de ser um souvenir do lugar que você foi, teve uma relação, né? E trouxe esse cavaquinho, né? Só que aí eu percebi, as cordas começaram a quebrar, e eu vi que os encordamentos daqui não serviam para ele. A tensão era totalmente diferente. E aí ele só tinha um rézão de cima, porque o cavaquinho é ré, só o si ré, né? O ré de cima, mais grave. Passou um tempão só com esse ré. E nessa época da gravação, Maria chegou... Cara, eu queria muito um arranjo de cavaquinho nessa música. Aí eu olhava para o cavaquinho, porra, só tem uma corda, velho. A gente está no meio do lockdown, tipo, eu pedi um cavaquinho emprestado. Aí que foi o que eu fiz. Aí eu comecei a gravar arranjos com uma corda só. Abri um canal... Aí, ou seja, eu fui para um lugar que eu não iria se eu estivesse com as quatro cordas. Porque com as quatro cordas eu iria para uma coisa mais... O acorde pronto ali. É, que você já vai na automática com aquela coisa. Com uma corda eu fui fazendo salto e coisas que eu realmente não faria. Então, eu peguei uma diversidade, em vez de desistir por conta dela, eu usei como trunfo. Caralho, eu fiz tipo uma orquestrinha de cavaquinhos com uma corda só. E foi achando as notas, né? E foi fazendo... Porra, ficou um dos arranjos que eu... Que é o mais curto, assim, que eu fiz, assim, na vida. E ela ficou muito satisfeita também. É o improviso, a necessidade, né? Vários arranjos meus surgiram nessa coisa, assim, de tipo... Passa muito para aquilo também de... Você deixar de fazer alguma coisa porque você não tem exatamente aquilo que você quer. Pois é. Você não precisa deixar de começar alguma coisa porque você não tem... Isso é para qualquer coisa na vida, né? Não, para qualquer coisa. Eu acho que... Até porque, às vezes... Tem o que você quer e tem o que, às vezes, você não sabe o que quer. Às vezes, você consegue uma coisa porque não desistiu. Que você chega em um lugar ainda mais interessante do que o que você queria, né? Então, nesse lugar, por exemplo, se eu fosse fazer um arranjo com um cavaquinho com quatro cordas normal, eu acho que eu não faria um arranjo tão interessante como eu fiz com um cavaquinho de uma corda. Porque você teve que se adaptar, né? É. Não, é. Muda a cabeça. Você muda a forma de pensar. Como eu falei. Agora, bicho... Seguiria uma escala e não seguia. Tive que fazer saltos e tudo. Foi louco. A gente estava falando aqui de instrumentos, né? Que você tem uma... Eu já te vi tocando com vários artistas em várias posições, menos a bateria. Sim. Tocando teclado. Muito. Na época do Óbito, eu vi muito você tocando teclado. Baixo. Sim. Muito baixo. Vi muito baixo. Com a Di. Com a Camila. Com a Camila. Enfim, todo mundo, né? É. E vi tu tocando muita guitarra também. Sim. Na Mobília, o teu projeto que a gente vai falar. Com o Arthur. Arthur também. Que também veio, inclusive, está no card aqui, para quem quiser ver, mas só depois que vai acabar essa. Beleza? A Lorena, a Tropicana e tal. Vários. É. Sanfona. Eu vi tu tocando sanfona também. Com quem que tu tocou sanfona? Muita gente. Na verdade... Quando tu botava como elemento em várias palavras. É. Eu sofria que nem um baterista. Na verdade, eu chegava para fazer um show com teclado, guitarra, acordeon, bandolim. É. Porque mais arrombado que um baterista, não existe. Mas eu era. É. Eu disputava. Eu me lembro de botar o baterista, botar as minhas coisas dele, assim, no lado do show e as minhas vezes passavam, assim. Porque macho... O bom mesmo é ser vocalista que só canta. Se bem que todo mundo tem o seu problema, né? É. A vocalista que faz de turnê, eu fico pensando, cara. Às vezes eu saio daqui para o Rio de Janeiro. Sim. Não, daqui para Guaramiranga. Vamos, Guaramiranga. Mudou o clima, eu já estou sem voz. Mas imagina um cara que faz uma turnê, tipo, de, sei lá, 30 shows em 30 dias. Aí ele vai do sul para o norte. Mudança de clima. Mudança de clima. E o cara tem que cantar, macho. É. Aí é uma preocupação que os músicos não precisam ter, né? Pelo menos que não fazem back vocal. Só o baterista do Blink. Que aparentemente quebra... Se quebra todinho. Porra, de novo, tu viu, macho? Ele não veio para o Brasil porque ele arrebentou os dedos tocando. Já arrebentou de novo. Já tem um histórico que eu vi. Ele postou a bicha toda... Isso aí é tocando que ele se arromba? É. Que loucura, macho. Tocar desse jeito é melhor. Calma, mano. Calma, amigo. Mais tranquilidade, né? Mas tu lembra, por exemplo, do Beating Jazz? O tanto de instrumento que eu tocava. É, e você só... E não tinha baterista, né? Não, fazia os beats todos. Ia soltando no teclado, tocava uma pasta no teclado. Uma hora no acorde, uma hora no baixo. Eu filmei um show do Beating Jazz. Foi, pô. Como era aquela que ele chegou? Muito. Os vídeos, os melhores vídeos que a gente tem é... Eu adoro aqueles vídeos. Era eu e a disso, ó. E ainda existe ou é um projeto... Ele existe. É aquele projeto que ele vai sempre existir. Quando der vontade de chamar. É, tipo, ele tem um carinho muito especial pra gente, porque foi quando eu me aproximei da Adi. Isso foi em 2016 que esse projeto surgiu. E a gente se aproximou tanto e teve tendo essa feminidade a partir disso que em 2018 a gente morou junto. Ela morou comigo lá no El Passo, né? Onde tem o meu estúdio e tudo. O El Passo. Esse também é místico, né? É, já tá virando um lugar que vai virar um museuzinho, talvez. Aquela parede lá tem história. E aí, pô, a gente se aproximou muito, assim, por conta desse projeto. Foi a primeira vez... A gente estreou esse projeto no Jazz Blues de Guaramiranga. E foi até meio com medo, assim, porque, enfim, tem uma galera meio purista do jazz, né? Que a gente ia tocar clássicos de jazz com baixinha eletrônica, né? Mas, enfim... Eu sempre... Eu nunca tive muito medo dessas cores, não. E foi a primeira vez que a gente cantou uma música autoral no show. Era uma música autoral que não tinha nada a ver com jazz, mas eu falei, vamos tocar mesmo assim. A gente tocou no final e foi, sabe? Já estamos no palco mesmo. É, e o Jazz Blues também nunca foi fechado só no jazz. Ele sempre traz muitas atrações dessa vibe world music e tudo mais, que era mais ou menos a vibe da música dela. Então, a partir disso, a gente desenvolveu uma afinidade muito grande. Moramos juntos. Até hoje a gente trabalha junto. Até hoje eu produzo coisa com ela, toco com ela. Tive vários projetos com ela. Enfim, minha irmã de vida, minha irmã, irmã, irmã de vida total. Eu sou muito... Acho que uma das coisas que eu mais agradeço na vida é de ter passado por tantos projetos, ter me envolvido com tantas pessoas profissionalmente e até hoje, assim... Algumas ficam, né? Não, e não ter nenhuma inimizade, assim, nenhuma mágoa, assim, não ter causado nenhum estresse, assim, a ponto de não falar mais com ninguém, sabe? Pode ser que alguém tenha comigo. Aí é o problema dessa pessoa, né? Se ela estiver guardando a sua mágoa, pode vir falar comigo. Mas é aquilo, lidar com gente, às vezes é natural. É. Às vezes é natural que você não vai ter mais um entrosamento com alguém. Isso você faz. Sim, sim. Isso acaba acontecendo normalmente, né? É, mas eu digo não só uma falta de entrosamento, que aí você pode fazer uma separação de boas, tranquilo, e fiz isso com um monte de gente, né, na verdade, mas eu digo de desentendimento mesmo, assim, por conta de, sabe? É, isso eu não... Sempre me dei muito bem e esses dois fatores são... Me perguntam sobre sucesso. Eu falo muito que, assim, ter me sustentado até hoje só com música e ter criado essas boas relações, tendo transitado tanto como eu transitei, são... Pra mim é um grande sucesso, assim, sabe? Tá doido. E, bicho, dessa quantidade de... Uma brincadeira aqui. Se você... Se eu chegasse, Claudio, você só vai poder tocar um instrumento pro resto da vida. Qual seria? Isso é sério. Porque, assim, já que tu toca tudo, né, macho? Rapaz. Um instrumento, você vai pra uma ilha deserta e você só pode levar um. Considerando que a ilha deserta tem tomada. Porque eu não sei com quem foi que eu falei aqui, acho que foi o Lenine, né? Que eu falei, o que você levaria? Qual o disco que você levaria? Não, não levaria nenhum porque eu não tenho eletricidade. Sei lá o quê. Tirou uma onda com a minha cara. Mas, assim, considere que lá tenha uma eletricidade. Cara, eu levaria o piano. Piano? Piano. Não, é um violão. Um piano de cauda. Eu acho um dos instrumentos mais completos, assim. Você pode fazer muita coisa com o piano, cara. Muita coisa. Eu tenho feito um projeto recente agora, que é o Claudio Mendes com Vida. E eu tenho acompanhado vários cantores novos dessa nova geração aí. Da novíssima geração, né? Porque teve a nova geração que eu produzi todo dia, né? É novíssima. Camila, Lorena, Naira, D e tal. Agora é novíssima, né? Porque fico sempre também tentando renovar esse networking. Pra mim é importante aprender com a galera que tá vindo, assim. Sim. Diferente, assim, de muita gente que veio antes de mim, que não teve essa receptividade. Hoje eu tento fazer o inverso. Porque não por mim. Não por eles, mas também por mim. Porque eu aprendo pra caramba, assim. Cara, se tu é produtor musical, é uma tolice. Você não... E uma arrogância, você acha que você não tem o que aprender. Total. Ou que o que tá sendo feito não é tão bom quanto o que foi feito antes. Você pode até ter essa opinião lá no seu íntimo, né? Ah, eu acho que a música que era feita antes era mais legal. Sempre tem esse debate. Sim. Né? Eu já me vi nessa posição. Do tipo assim, quando meus pais, meus avós, isso lá é música. É. Aí hoje, tu escuta assim, isso lá é música. Mas tipo assim, pra mim, eu tirei uma coisa do meu coração. Eu não... Quando você é mais novo, às vezes você fala umas besteiras, né? Não, isso aqui não é só rock, ou é só isso, é só aquilo. Hoje eu não tenho isso. Música pra mim é música. É pra você ou não é? Mas não é melhor? E não é pior. Mas tudo é um movimento, tudo se aprende, né? E você como produtor, se você decidir não querer ouvir o que tá sendo feito agora... Você estagnou, né? Você mesmo... Vem outro e faz melhor do que você, porque tá entendendo. Você mesmo cravou seu cruz ali, né? De estagnação e tudo. Agora, ó. Vamos falar... Porque assim, eu não tô botando ordem na conversa. Tá bom. Eu tô simplesmente conversando. É. Que eu acho que são os melhores podcasts. Conversa de bar. Conversa de bar. Mas você... Quando você... Eu lembro que a gente começou a trabalhar junto, a fazer umas coisinhas juntos, clipes, acompanhar a foto. Acho que foi na Mobília, né? Em 2011, será? Acho que é. Foi Mobília, né? Foi Mobília, foi. E eu lembro que teve um show no Orbita, que foi muito maneiro, que teve o Arthur também. Cinco anos, né? Que você ia pras escolas. Ah, é. Isso aí foi o Mobília na Escola, né? Mobília na Escola, que tinha uma... Era a capa do disco, era esse aqui. Você dava um estojinho, que dava um negócio, um papá. Cara, isso acho que foi o primeiro lampejo que eu tive, assim, de unir música com algum tipo de coisa pedagógica, né? Que, inclusive, foi um incentivo da minha mãe começar esse projeto, porque ela estava lecionando na época, né? Ela hoje é aposentada e dava aula ali numa escola lá em cima do Mirante ali, perto do Papicu. E a gente ia ter uma entrevista lá do... Eu não sei se era do Criança Esperança, alguma coisa do tipo. Ela falou, meu filho, um monte de alguma coisa aí para aproveitar a entrevista do pessoal, aparecer e tal. E aí eu tinha a Mobília e tudo, e eu tinha sempre uma inquietação com a Mobília, que era que as pessoas conseguissem se aproximar mais das letras, porque eram as letras assim, um pouco mais complexas, né? Tu lembra? A gente botava umas palavrinhas assim, meio... Na época eu lia dicionário, manchão, era muito... Lia dicionário? Eu lia dicionário. Eu era muito... Aí, tipo, eu transportava isso para a música, as palavras do português me fascinavam, às vezes, eu a partir de uma letra, a partir dessa palavra e tudo. E aí veio essa inquietação, né? E aí fui começando, pô, como é que eu aproximo isso do público, né? Aí a gente fez esses dois projetos onde a gente botava essas letras impressas, só que cada um no seu universo. O primeiro, o Mobília na Livraria, tu até foi o da Saraiva, onde a gente fez esse livrinho que tinha... Era um livrinho que tinha letra, aí a gente convidou um artista visual para cada música, para interpretar aquilo visualmente. Então você tinha a letra e uma outra interpretação visual e você estava vendo a banda. Então você estava ativando vários sentidos para absorver aquilo ali, né? Uma época onde a música tinha mais esses sentidos, e eu não estou falando mal nem bem nem mal, mas eu sou saudosista. Outra época. É outra época. E eu gosto do CD, eu gosto do encarte, quem é que leu a letra, está ali, você pode cantar. Leandro, isso não existe mais. Não existe mais. Na época existia, né? É, não tem crédito de nada hoje. A música vinha com um conglomerado de arte. Total. Ou CD, ou um livrinho acompanhando. Hoje em dia não... É press kit. É, você vê... Quando rola é um press kitzinho. Você mal vê quem gravou, não vê quem gravou mais no Spotify, né? Era muito massa isso. Dá para ver, eu acho que só o produtor, no máximo, sei lá. Não era muito massa você poder abrir um encartezinho e ver isso, né? Muito massa. Tem muitos artistas que postam, assim, quando fazem um lançamento, postam a capa, aí depois no carrossel vai botando a ficha técnica, eu acho importante esse movimento, assim. É, o vinil está voltando um pouco, então, assim, o vinil volta com esse lance da arte, volta com o lance da capa. Sim. Eu tenho alguns ali, eu gosto de vinil, mas a mobília lá tinha isso, né? Não, tinha isso. Aí, na livraria, a gente entregava também uns marca-páginas, assim, né? Com uma artezinha bonitinha, uma frase de uma das músicas, o Estúdio na escola. E na livraria... E o CD, na época o CD, né? Com as músicas que a gente tocava naquela apresentação. CD. O da escola é que a gente levava o CD também, das músicas, levava, tipo, uma apostila que a gente preparou com algumas perguntas sobre interpretação de textos, sobre figuras de linguagem e tal. Cara, era muito engraçado, porque é uma música, assim, que eu chegava e que eu tinha, sei lá, já tinha feito há cinco anos, e eu tinha a minha interpretação sobre ela, né? E aí eu perguntava uma coisa para o menino, era uma galera, assim, de uns 15 anos, o cara dava uma resposta de uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre o que eu tinha escrito. Interpretando a música, né? Eu revisitava a minha música de uma forma totalmente diferente. Foi um projeto, assim, lindo, incrível. Eu queria ter botado para frente, mas, assim, a banda acabou antes de eu ter chance de... A Bombilha foi o seu projeto autoral, né? Foi. Seu, que você era o vocal, que você compunha, né? É. Era você... Eu, o Daniel e o Lucas, eram o núcleo. O Lucas Ribeiro e o Daniel Alencar. Cara, eu achava o Daniel um baterista animal, velho. Não, demais. E muito criativo. Achava não é ainda, né? Muito criativo. Ele estava tocando, mas eu achava ele um cara minimalista, todas as viradinhas tinham um porquê, era tudo muito encaixado, tudo muito bom. E ele sempre tentava pensar em, também, fora da caixa, no sentido de não fazer a levada que se esperava para aquele, né? Você começava um riff de guitarra, aí você ia esperar, vai vir uma batida desse jeito, ele vinha com outra coisa, assim. É, eu não sei se o que eu vou falar é besteira, mas aí é uma interpretação minha, eu tenho o direito de ter, né? Claro. Interpretação, né? Mas a Marco não é uma interpretação boa, assim, né? Eu sentia uma energia de Clube da Esquina, muito pela tonalidade do teu vocal, que era mais para cima. Me arrependo um pouco disso, mas... Você arrepende desse agudo? Por quê? Porque eu acho que eu passava do meu limite. Eu era muito inseguro naquela época, muito inexperiente para cantar. Eu não confiava nos meus graves, eu achava que no ao vivo não ia sair e tudo, então eu compuia tudo lá para cima. E também eu estava vindo da Vulcânia, eu estava vindo de uma época de tocar muita música dos anos 80, onde tinha aqueles vocais altão também, então... Confete também, né? É, então essa... Eu acho que essa coisa do vocal agudo e também de muito solo de guitarra vem um pouco dessa escola do rock'n'roll e do blues que eu tive antes da movilha. Mas são fases, né? É, são fases. Não sei se tem que ter arrependimento, não, né? Não. É aprendizado, né? É arrependimento que eu digo, é porque eu escuto hoje, eu fico com pena de mim naquela época. Eu mancho, por que que tu botava esse estando tão alto? Regrava. Se esgoelando, se esgoelando. Grava o mobílio de novo hoje. Não, mas eu lancei. Não, mas isso foi um processo terapêutico pra mim, porque quando a mobília acabou, não tinha ainda Spotify, né? Não tinha essas coisas. Então a gente tinha tudo em CD. E eu fiquei com algumas sessões abertas e aí entrou Spotify e tudo e passou 10 anos da banda acabada e não tinha o nosso material e maior galera queria escutar e não tinha nosso material online. Pra eu botar esse material online, ouvindo hoje com o meu ouvido mais aguçado, não gostando de um monte de coisa, meu irmão, foi terapia demais, viu? Tu botou, subiu. Eu botei, tem 28 músicas da mobília, 4 APs. No Spotify? No Spotify. E tu questionando tudo, né? Eu questionando tudo. Cara, mas é o retrato da época. É, não, eu abracei o Claudinho daquela época, ele tava fazendo o melhor que ele podia. E esse é um processo muito difícil. Muito. E hoje eu sinto muito isso aqui até, assim, são cento e... Com certeza você já tá lá pros cento e oitenta quando esse programa sair. A gente tá gravando, são cento e cinquenta e sete nesse momento, mas acho que quando ele sair vai ser daqui a uns, sei lá, vai estar no meio da temporada do Rio. Sim. Em novembro. Massa. É, mas eu vejo já, eu não tô falando que tá certo ou errado, tá? Mas o quanto criadores, e aí isso pode ser qualquer criação. Criação de música, criação de dança, criação de roteiro, tudo. O quanto a galera sofre com o que foi feito. Deleta, às vezes tem pessoas que pegam toda a sua jornada, pum, deleta tudinho e começa agora, como se fosse do zero agora. Tipo, eu já comecei assim, bem fodão, mas não adianta, irmão. Daqui a dez anos você vai revisitar isso daí e você não vai olhar com o mesmo olhar, não adianta. Tem vídeos que eu gravei clipes, que eu filmei, que na época, eu falei, meu irmão, sou foda, pá. Meu irmão, arregacei, que clipão. Aí eu assisto hoje, tipo, oito anos depois, eu falo, mas o que eu tava achando, mano? Tipo, o que se passou na minha cabeça? Mas é o Léo daquela época. E pra gente ser o que a gente é hoje, a gente precisou passar por isso. Nunca chegaríamos, né? Não dá pra deletar só das redes e achar que você começou delícia. Você não começou delícia, você fez um monte de coisa. Não, acho que nem todo mundo é o John Mayer, assim, que com 17 anos tá ganhando Emmy. Não é, macho. Não é, entendeu? Eu acho que isso é um processo terapêutico importantíssimo pra criadores. Se libertar. É, se libertar. É o momento, né? É, como eu falei, é abraçar essa pessoa, a criança ou jovem da época que fez alguma coisa. Tipo assim, meu irmão, tu lembra a cabeça que eu tava na época, a dedicação que tu tava pra aquilo na época e o orgulho que tu teve daquilo na época? Eu tinha, na época, muito orgulho da Mobília, adorava. Era o meu projeto principal. Era uma banda bem vista, era tudo certo. Pois é, e tipo, e aí eu hoje, óbvio, tenho o meu olhar crítico sobre isso, mas abraço completamente hoje em dia. Ainda temos o grupo Mobília e o Daniel Lucas, a gente vem quando a gente fala umas coisas lá, manda, ainda manda música, tem uma banda com a Vulcânia ainda, eu tô dizendo, tem relações boas, assim, com todas as galeras que eu já toquei. A Vulcânia era com FETS, né? Com FETS. O Pablo Guterres chegou a tocar, não, na Vulcânia ainda, foi antes da Vulcânia. Nosso rei do hard rock brasileiro. É, foi ali, foi também uma época boa. Eu já falei que ele poderia entrar no Bon Jovi hoje, mano. Isso é melhor, né? É, que ele podia dar um help lá. E eu acho foda, mas, porque assim, vocês obviamente sabem disso também, mas o Bon Jovi, eu lembro que em 96 foi o auge do Bon Jovi. O auge. Em 96 ele tava lançando o quê? Diz Dez. Ah, Diz Dez. Que eu acho um puta disco, veio depois daquele Crossroads e tal, mas aquele ali pra mim foi o fino, acho que o FETS concordou comigo, quando ele veio no meu podcast, Léo, pá, aquele lá, que eu vou trazer você de volta, viu, FETS, vai dar certo. Mas eu acho que ele concordou, ele falou, é, Diz Dez é o Bon Jovi aqui no talo, sambora no talo, todo mundo, caralho, essa é a banda. Quando eu vejo o Bon Jovi hoje, eu me pergunto o que foi que aconteceu com relação à voz, mas o trato da voz, né, porque acabou a voz do cara. Ah, pô, mas aí é de cada organismo, né. Acabou, porque tu vê, por exemplo, o Steve Tyler, ainda tá lá, a voz dele, o cara tem pelo menos uns 15 anos a mais do que o Bon Jovi. É, mas eu acho que é, primeiro, como você... O FETS falou que ele fumava muito também. Também, é, tem como você leva a vida, tem a resistência de cada organismo, né, tipo assim, a Naira Costa, a pessoa que eu vi de mais resistência na vida, já vi a Naira chegar virada de duas raves, assim, e cantando, e tem cantora que se fala a dez minutos, tá sem voz já, entendeu, então é cada organismo também, tipo... É, eu tô na esperança aí da volta deles, porque parece que o Sambora vai voltar, né, Ah, é? Pra uma turnê, galera. Cara, eu não tenho mais acompanhado, assim, essa galera do rave. Não, também não, eu parei de acompanhar disco inédito do Bon Jovi em 2000 e tal, mas assim, 2000 e pouco, 2002, assim, muito tempo, mas o meu sonho era conseguir ver o Sambora ao vivo. Eu vi, ó, eu vi um show do Bon Jovi, era um turnê, não, era só eles, era o último show da turnê em New Jersey, e eu lembro até que quem abriu foi Jason Mraz, que na época não tinha lançado a MO, já tava no primeiro disco, assim, começo de carreira, isso foi em 2001, 2003. Porra, então tu viu bem demais aí, né? Vi bem demais. Cara, cantando muito, todo mundo no cano. 2003, é, foi muito bom. E ainda vi na mesma turnê Aerosmith e Kiss, tocando um depois do outro. Bon Jovi, Aerosmith e Kiss? Não, Bon Jovi foi só aí em Nova York, era uma turnê que o Aerosmith tava fazendo junto com o Kiss. Aí, nessa época, eu era o viciado em Aerosmith, espirei, com essa câmera analógica, sem ver o que tava clicando, assim. Cara, pra mim, Steve Tyler, é, foi, é, talvez um dos maiores vocalistas da história, assim. Eu acho, eu acho. Distensão de voz, pra onde esse cara vai, timbre, o arranhado, o drive dele, né, é absurdo como é que, nitidamente tem técnica envolvida, porque estuda algum mínimo a coisa ali, né? E eles, e as aberturas de vozes que eles gravam nos discos, é tudo ele, né, muito bem feito, pô. É tipo, eles já ganharam vários prêmios, assim, de tipo, melhor arranjo vocal e tal, de disco e tal, entendeu? Ele é sinistro, né? É sinistro, é sinistro. E o Sambora ao vivo, tudo aquilo mesmo, né? Ave Maria. Mostrou, né? O trabalho do solo dele é muito bom também, né? Eu tenho, o disco solo dele é bom pra caramba. Eu tenho todos os discos. Heart Time's Camise, né? Muito bom. Seems like Heart Time's Camise. Bom demais, mas... Mas, mas, a Vulcani foi uma época importante, assim, porque... Você jogava muito hard rock, né? É, era praticamente isso o repertório, né? Guns, Bon Jovi, Aerosmith, Led Zeppelin, Van Halen, tudo. Pô, a pena que eu não peguei essa fase. Tu não viu, não chegou a ver nada, né? Eu cheguei quando acabou. Quando acabou. Rapaz, a gente deu uma circulada boa pela cidade. Vai fazer um recortão? A gente faz a tempo que fala sobre isso, porque próximo ano faria 20 anos, a banda. Pô, vem a Vulcani toda aqui. É, inclusive, temos um grupo lá até hoje, rapaz. Então, o convite tá feito, a Vulcani é aqui nos nordestinos pelo mundo, mas só se tiver um show. Se não tiver show, não quero não. Ia ter uma cabeçada. Ia ter... É, mas tem que ser. Tem que botar uma... Pô, então, o FETS tá lançado. É o FETS, você... O Isaac, o Lázaro, o PA na bateria e o Marcos Leia no baixo. Inclusive, eles três ainda tocam com o FETS. Só falta ele. Não, macho, então vamos fazer um encontro da Vulcani aqui nos nordestinos pelo mundo ano que vem, 24, faz 20 anos? É. 24. Então, janeiro... Não, fevereiro. Janeiro. A gente marca aqui um encontro. Pra poder a gente se... Pra der tempo. Até o final do ano tem que rolar o show. Falei o show, pronto. Combinado. Pronto, tá doido, mas eu sou fã de rádio rock e praticamente não existe mais, né? Não. Rádio rock? Novo assim, renovado, é difícil. Qual a banda de rádio rock nova que tem? Não conheço, não. Sabe dela? Não, né? A última que eu vi foi aquela... I believe in a thing I love. Caralho, eu ia falar isso agora. The Darkness. É, The Darkness. Acho que a última que eu vi, assim... Que é o Hawkins, né? O vocal. É, que é um negócio meu... Ele é o irmão do batera do Foo Fighters, é? É. Esse vocalista. Ele até participou do tributo ao Taylor Hawkins. Ah, é? Eu acho que ele é o irmão do Hawkins. É Hawkins Hawkins. I believe in a thing I love. É. Isso era rádio rock. É, acho que foi o último que eu vi, assim, se lançaram. Pegaram May Queen também, né? É. Bem Queen. Na época, porra, me lembrou demais, né? De bem. Mas era o único hit, né, deles? Eu só ouvi essa. A gente chegou a tocar essa música. A gente tava nativo ainda, quando saia essa música. É a música mais nova que a gente tocava. Era isso e o One of the Slave. Com Chise, né? Que é meio... Chegava ali, né? Que é meio Led Zeppelin, assim, meu... Dava uma... É, dava uma aproximada ali e tal. Entendi. Rock é... Foi bom, cara. Me trouxe... A Vulcani me trouxe, assim, muito habilidade com a guitarra. Claro. Eu nunca fui de treinar instrumentos, assim, de ficar em catena, né, fazendo escala. Então, eu treinava repertórios e treinava ficar tocando aquele repertório. Então, exigia muito o rádio rock, né, dos guitarristas. Porra, só guitarra. Então, eu já tinha vindo de uma banda de blues, que era o item blues, e aí eu evoluí bastante, assim, nessa época. E era na época que eu tava tocando com o Arthur também. E tocar com o Arthur foi um desafio grande, porque eu tocava guitarra e teclado, e quando eu tocava guitarra, a gente fazia uns duelos. Aí, pra duelar com o Arthur, meu filho... Arthur é invocado, né? É, foda, né? Que puxês pro eu, até. Aí, todo show dele, eu dava uma treinadinha a mais, assim, porque eu toquei quase 10 anos com ele, pô. A gente... Não, e eu tenho orgulho de ter filmado um duelinho só no março. Acho que tá na internet até agora que é ali. Foi desse show da Mobília. Eu vou botar na descrição. Tá online, né? Tá online, tá online. 2012, eu acho. Ah, 2 anos? 10 anos. 11 anos. Por aí, viu, galera? Resgatamos aqui do Túnel do Tempo. Lembrando, Arthur Menenses no card, depois vocês assistem o Arthur também. E... Mas vamos seguir na tua linha do tempo? Bora. Você, como músico, viajou muito, né? Demais. E também tem o trabalho de produtor. Antes de falar mais focado um pouquinho em quem você produziu, eu quero saber das viagens, velho. Eu sei que a gente tem um lugar que a gente foi pro mesmo lugar. Foi. Isso aí, eu acho que eu e mais... Tu e mais duas pessoas em Fortaleza foram pra lá, né? Iceland. Islândia. Islândia. Como é que foi pra você? Como é que você trabalhou num cruzeiro, não foi? Foi isso. O que foi essa época do cruzeiro? Eu lembro que tu parou as coisas aqui. Total. Total. Não tem como não parar, né? E vou pro cruzeiro viajar. Fala um pouco dessa época. Eu já vinha de uma sequência de viagens, na verdade. Em 2006, eu tinha entrado pra faculdade de música, só que três meses, o S, greve. Naquela época das greves. Padrão, é. Aí recebi um convite pra ir tocar na Espanha, morar quatro meses lá, tocando, ganhando dinheiro, salário, tocando nos hotéis, não sei o que e tal. Eu vou. Claro. Lógico. Eu fui, voltei, ainda tava de greve. Aí eu vi, rapaz, a vida acadêmica não vai me servir agora. Eu vou pra prática mesmo e tudo. E logo depois começaram a aparecer esses convites pro cruzeiro, né? Eu vou pra prática. Eu fiz três anos seguidos. Duas temporadas de quatro meses na América do Sul e uma temporada de oito meses na Europa e norte da África. Tocando no cruzeiro. Tocando. Sempre tocando. Rapaz, a gente tocava desses quatro meses, quatro meses, depois de oito meses, tocava todos os dias. Todos os dias. Era o teu trabalho? Acordar e tocar. Pois é. Mas a gente era muito privilegiado, porque o navio só navegava de madrugada e todo dia ele tava num país e numa cidade diferente. Isso principalmente da Europa, África, né? Então, o navio chegava às sete horas da manhã no porto, na cidade, e a gente só tocava à noite. Então, a gente saía, o turista tava o dia inteiro, voltava pra tocar. Aí, depois da tocada, o navio zarpava, né? Durante a tocada, na verdade, às vezes. Ou seja, a gente vivia a vida de turista, fazendo ali o nosso trampo e tal. E, enfim, pra mim eu tava de férias. Tava tocando todo dia, mas eu tava de férias. E tinha cidade, que inclusive, o rei que já viu que foi um andar, que o navio chegava e ficava, tipo, três dias. Ou seja, a gente saía o dia inteiro, voltava, tocava, depois saía de novo, passava a noite. Cara, tu chegou de navio em Rikavik. Foi, em navio. A Islândia. Você lembra a época que tu foi? 2010. Não, mas o período do ano? Foi o alto verão, porque eles estudaram e a gente foi pra Groenlândia, pô. A gente passou da Islândia, se liga. Mancho, esse cruzeiro, ele foi o único. Ele foi a única rota da história de casco simples que foi pra Groenlândia. Depois dessa rota, nunca mais ninguém no navio foi, porque não é desviar de iceberg, é empurrar iceberg, literalmente. E os cruzeiros normalmente duravam sete dias, aí trocavam os passageiros. Esse durou 14 dias. 14 dias. Com os passageiros. Pra poder chegar, com os mesmos passageiros, pra poder chegar lá. E era até foda, porque a gente tocava pra mesma galera todo dia. Então, normalmente, a gente tinha que ter sete dias de repertório diferente. Nesse, a gente tinha que ter 14 dias. E aí, meu irmão, era uma tensão da porra, né? No meio da geleira lá. Teve um dia que a gente tava passando numa torre, assim, duas geleiras, assim. Não tinha ponto de fugir, assim. E deu um apagão no navio. A galera já se desesperou. De repente, começa a desprender uma geleira do lado. E a gente tava meio que na proa, mancho, o barulho que faz uma geleira desprendendo, tu não tem ideia, não. Parece que tá acabando o mundo. E aí, vem uma onda azul, não, pra cima do navio. E a gente, no meio de um corredor ali, no meio da Groenlândia, quem que ia fazer alguma coisa pela gente? Não, já era. Rapaz, aí o navio deu uma balançada fodida, mas sobrevivemos. Estamos aqui pra contar a história. O Edson, o Edson, o Edson, o Edson, o Edson, o Edson. E aí... E de navio pra Islândia? A gente foi pra muito lugar louco, velho. Cara, foram, em oito meses, 40 países, quase 80 cidades, né? Porque tinham várias cidades no mesmo país também. A gente foi desde a Groenlândia aqui até São Petersburgo, na Rússia, passando por tudo que tu imagina ali. A Europa toda, os países clássicos aí, norte da África, Tunísia, Marrocos, São Petersburgo, Leste Europeu, Estônia, Dinamarca, Noruega, Suécia. Tu já pegou alguma tempestade muito sinistra? No mar? O país tinha, principalmente norte da África, quando a gente chegava, normalmente o nível do mar ficava no quarto andar. O navio tinha 13 andares. E a nossa cabine era mais ou menos no quarto andar. A gente ficava assim, o mar bem aqui. Nesses dias de tempestade, batia lá no sétimo a zona, assim. Era loucura. E você embaixo d'água, né? E a gente embaixo d'água. Às vezes fechava escotilho com medo. Vai resolver. Pode passar o que vai acontecer. Pronto. É que nem quando você está passando de uma ponte altíssima. Você não vai bater a cabeça. Mas você abaixa. Não, não, não. Deixa eu fechar isso aqui que agora está tudo certo. Se eu não ver, não está acontecendo. Mas já pegou, então. Pegamos. Nada que tenha realmente causado um perigo muito grande. Na verdade, o maior perigo foi a Groenlândia mesmo. O navio ia bem devagarzinho. Diz que o capitão não dormiu por 14 dias para fazer a travessia, porque foi cruel. Mas eu acho que o máximo que aconteceu foi uma vez que a gente ia parar em Amsterdã e o navio não conseguiu atracar, porque o mar estava muito revolto. Não conseguiu. A gente teve que parar na Bélgica, assim. Tipo, chato, né? É, porra, né? Mas, enfim. Todo mundo queria descer em Amsterdã, né, velho? Porque, enfim, Amsterdã. Enfim, né? E aí a galera ficou, porra, estou na Bélgica, mas estou triste, velho. Mas, cara, essa época foi importantíssima, gente. Inclusive, turnei em Amsterdã, não desiste pelo mundo. Aqui é tudo público. Depois que acabar, tem a turnê com cinco episódios em Amsterdã, viu? Olha aí. Está tudo conectado. Tudo conectado. A gente foi lá. Mas, cara, essa época, para além dessa experiência, né, de conhecer tanta coisa, foi muito rica para mim artisticamente, musicalmente, porque a gente lidou com muitas culturas diferentes, né? Além do que eu via na rua, meu irmão, eu assisti muito artista foda, tocando na rua por esse mundo. Eu tenho, assim, hoje pilhas de EPs, assim, que eu comprei. Da galera. É, e que hoje eu vejo essa galera continuando carreira, Spotify, vários lugares, de vários lugares do mundo, né? E tudo. Muito foda. E bombardeou a minha cabeça com referências totalmente diferentes. Por isso que as minhas produções também sempre vêm elementos, assim, que, tipo, onde é que tu ouviu isso? O meu irmão estava passeando lá em Copenhague. Estava por aí. É, e aí, de repente, eu ouvi esse som e ele ficou na minha cabeça. E secou até hoje, sabe? E uma coisa que eu acho que é lição de vida, viajar, que é você... A raiz do preconceito é você discriminar o diferente, né? E quando você está aqui nas suas zonas de conforto, né? E você vê um diferente, e aí, para quem alimenta já esse sentimento, o comum é você dizer que o diferente é pior, sabe? É ruim e tal. Sim, sim. E quando você está viajando, você está fora das suas zonas, você está num lugar onde você é diferente, aí você sente na pele. Exato. O que é isso, esse preconceito? No norte da Europa, eu senti muito preconceito, cara. É mesmo? Senti muito racismo e tal. Tipo, aqui eu não sou retinto, mas para lá eu sou. Se liga? Então, lá eu fui perdido de entrar em boate, expulso de boate, perseguido no supermercado. Foi, pô. Em que país? Isso, na Noruega e na Dinamarca. Principalmente na Dinamarca, Copenhague. Copenhague é linda, maravilhosa, cidade incrível, mas nesse quesito, xenofobia é foda. A gente passou por uns malbocados. Noruega também. Noruega, a galera era menos explícita, mas você sentia os olhares, assim, tudo. Copenhague, o pessoal às vezes xingava na rua, assim. Que absurdo. É, é uma doideira. É uma doideira. E aí você começa a, enfim, a entender muita coisa, né? De onde é que nasce, colocar no seu lugar e ver que qualquer preconceito que você tinha em relação a outra coisa não faz muito sentido. Só porque aquilo ali é diferente, você vai ter preconceito com isso, né? Tipo, eu acho que uma das coisas mais educativas da vida é viajar. É, porque aí você vê o diferente mesmo, né? Total, se sente o diferente, sente na pele o que você não sente na pele no seu país, mas outras pessoas sentem, entendeu? Uma parada que eu lembro muito foi quando eu fui para Londres. Sim. Já foi também, né? Foi, a gente foi nessa viagem. Foi nessa viagem, né? Quando eu fui para Londres. E tocar com o Arthur também, a gente foi. E tocar lá, né? Inclusive, em Londres, onde eu estava no pub, tinha um nome do Arthur Menezes lá. É, sério? Arthur Menezes, Brasil, blá, blá, blá. Que massa. Aí eu mandei mensagem para ele. Eu falei no que a gente tocou, entendeu? Mas foi antes ou depois, foi bem colado. Inclusive, eu tenho duas fotos na faixa da Abroad lá. Uma da época do navio, outra com o Arthur. Foda. Mas qual era o moral da história que eu ia falar? Londres, diferente, preconceito. Pronto, Londres. Eu lembro que quando eu entrei no metrô de Londres, eu nunca vi tanta diversidade, bicho, no mesmo canto. De vários lugares, muçulmano, africano, brasileiro pra caramba, que eu ouvia português no metrô direto. Era tudo, muita gente de vários... A galera do Japão. Sim. Eu lembro que tinha uma galera do time de basquete do Japão dentro do metrô. Então, assim, eu falei, cara, que foda. Eu olhei pra aquilo e falei, que foda. Tipo, muita coisa diferente. Muita gente diferente do mesmo canto, né? Sim. Meio Nova York, São Paulo. Londres, eu nunca fui a Nova York. Sim. Eu fui. Eu preciso ir pra Nova York. É bom. Ela é meio isso, é a capital do mundo também, né? Você vê de tudo. Mas, em Londres, é engraçado, aconteceu uma situação. A gente foi no London Eye, né? Aquela roda gigante. Sim, claro. Aí tem umas cápsulas com 20 pessoas, cada uma. Aí a gente chega, eu, o Pipo, que era o vocalista da banda, e uma outra menina que trabalhava lá no navio. Nós três, mas outras 17 pessoas, que a gente não sabia quem era. Dá no meio do passeio, a gente ouve, vixe, não sei o quê, e o negócio, a gente, não sei se não dá hoje. Fortaleza. 17 cearense na mesma cabine, velho. Não acredito. Quais as chances? Estavam fazendo um outro cruzeiro e tal, e a gente falou... Por isso que eu creio os não destinos pelo mundo, mano. Está em todo lugar, velho. Está em todo lugar, mano. Aí a gente mandou uma vai cearense lá em Amsterdã. Responder. Numa praça. Responderam lá atrás, está no YouTube. Mancha, eu achei um trem lá na Noruega, que subia um trem que sobe mais alto no mundo. O negócio do Mô tinha lá. Um cearense, descobrimos. No meio de um trem assim, que, meu Deus, é absurdo. Agora me diga uma coisa, falando em produção. Fortaleza. Você consegue, sem pensar, dizer 10 nomes que você produziu aqui? Sem pensar muito. Tá. Ou sai falando. Vou tentar fazer em ordem. Você tem um minuto. Lorena Lunes, Camila Marieta, Nara Costa, Di Ferreira, Ilha, Levi, Castelo Branco... Meu Deus, tanta gente. Espera aí. Aí teve os projetos coletivos. O Bloco de Eração Coca-Cola, As Lás Tropicanas, Os Espetáculos Falando da Vida, Mundo Suspenso. Que aí, por exemplo, cada espetáculo desse já envolve mó galera. Matheus Fazendo Rock, o Mutante, Larissa Góes... Que veio aqui, inclusive, de estar no cap. Enfim, cara, muita gente. Muita gente mesmo. Um bocado de gente, né? Muita gente. Se você pudesse nomear a sua melhor produção, sei que isso é muito delicado, mas a gente faz uma pergunta aqui que é o seguinte. O meteoro está vindo. Vai acabar tudo. Mas tem uma arca. Certo? Certo. Eu não sei se você vai estar na arca ou não. Certo. Mas o seu trabalho vai para a arca, para os que vão sobreviver. E você pode escolher apenas uma produção musical que você fez para a nova humanidade que vai sobreviver a esse meteoro. Está aí. Perguntei isso para a Lenine, perguntei isso para todo mundo. Braulio Bessa, perguntei para todo mundo. É difícil, né? Mas eles falaram. Cara. Um. Uma produção. Tem uma... Eu não estou nem falando uma música que tu produziu. Uma produção. Pois é. É porque... Vamos lá. Tem uma versão que eu fiz de Dorote Lamour, que é uma música do Fausto Nilo com o Petrúcio Maia, cantada pela Di, que não foi lançada. Tu não vai achar. Não vou, né? Não vai achar. Que é um dos arranjos que eu tenho mais orgulho e que eu sou puto até hoje de não ter lançado, porque a Viúra do Petrúcio Maia está embaçando. Não deixa a gente lançar. Porra, velho. Só acredito. Que era... Se eu fosse falar assim de arranjo, de produção, mas como não é uma música que eu peguei desde o começo, talvez não fosse. E por que ela não deixa? Ela tem uma... Várias pessoas gravaram a música dele e não repassaram direito. Ela teve muito problema com isso já e aí guardou esse rancor. Quer nem conversa. Quer nem conversa. Quis nem ouvir. A Di tentou lá conversar e tudo. Mas esse era talvez um dos arranjos. Agora, assim, uma produção que eu peguei... O que pode ir para a Arca, então? É. Uma produção do zero, né? Eu vou ficar pensando aqui. Vamos continuar a conversa? Continuar a conversa? É, que eu acho que quando a gente for continuando... Vai chegar, né? Eu vou lembrar. Vai chegar. Cara, você como produtor, não como músico, se você pudesse escolher cinco artistas para produzir vivos, quais seriam? Rapaz, tu faz umas perguntas, viu? Tinha que ter me preparado para isso. O que o povo quer saber. Mas é o que vem no coração, rapaz. Muitos daqui da cidade que eu já admirava o trampo de fora, eu consegui trabalhar juntos já. Eu já realizei alguns sonhos. Por exemplo, o Matheus, que também está aqui no podcast. Que também está aqui, por favor. O Matheus fazendo rock, ele tinha uma banda chamada Casa de Velho antes, que eu achava muito foda. E eu sempre gostei. E a gente teve a oportunidade de gravar dois espetáculos juntos já. Então foi bem legal poder propor coisas novas para o trampo dele. Eu tenho tocado... Eu fui chamado para tocar com o Ednardo, né? Para fazer a direção musical do show dele. Que é uma lenda viva, né? Aqui do Ceará. Só que eu não cheguei ainda a gravar uma música do zero produzida por mim com ele. Então acho que seria um sonho também. Porque eu já estou próximo, ele já está fazendo uma parada. Sim, está rolando, né? E ele me deu uma liberdade incrível de poder mudar os arranjos de umas clássicas, assim, sabe? De, tipo, pegar músicas que são tocadas da mesma forma há 40 anos e você chegar e eu, cara, pode propor. Tipo a que tu fez com a Camila, a do... Espumas ao Vento, da do Faga. Que que não é do Faga, né? A Céola e Neto, o nome do compositor. A gente descobriu isso. É, fazer versões totalmente diferentes. E foi louco que eu fiz essas versões a partir de um disco que ele lançou recentemente chamado Sarau Vox 72. Um disco que ele gravou voz e violão em 72. Assim, bem... Gravação bem... Bem... Bem amadora, assim. Tipo, até fora do 440. Ele falou, ó... Eu quero que tu finja que tu está tocando comigo em 72 e faça arranjos em cima do... Deu tocando em 72, voz e violão. Que foda. Aí eu peguei o Moisés dos Ligas, programa agora que separa as trecas e tal. Separei a voz do violão dele. E aí comecei a fazer em cima do Ednardo de 72, cantando. Que irada. E propondo pra tocar isso hoje, né? Cara, aí ele recebeu super bem, aprovou todos os arranjos e a gente vem fazendo esses shows. O último foi em São Paulo, a gente fez dois shows lá. Sesc Belenzinho. E participação do Zeca Baleiro e tudo. E a gente fez dois... Acho que 70% do show eram arranjos meus. E aí alguns muito clássicos mesmo, a gente deixou pra fazer mais igual mesmo. Porque o povo ia cantar junto, aquela coisa e tudo. Irado. Então acho que fazer uma coisa inédita com o Ed ia ser massa. Ia ser incrível. Mas tu falou só um? Não, eu já falei o Matheus, falei o Ed. Calma, eu tô chegando. Porque tem que contar a história. Tem três. Falando de gente perto da gente, né? Não, pode ser qualquer artista. Não, pois é. Agora eu vou pular um pouco mais. Um dos artistas do mainstream que eu mais pago pra hoje é o Bruno Mars. Eu acho ele genial, assim, em tudo. É, isso aí foi foda. Mas desde o início eu acho que ele tem uma pegada de popstar, assim, completamente diferente dos outros, sabe? Ele traz a banda pra frente, velho, sabe? Ele usa o mesmo figurinho da banda. Ele não fica aquela coisa que você mal vê a banda, sabe? Ele usa a banda como um elemento mesmo, né? Como elemento. Todo mundo dança. Não é tipo eu e minha banda tá lá. Total. Não, é geral, né? E tipo assim, a música tem coisa clichê pra caralho? Tem, sabe? Tem coisa apelativa no sentido pop, no sentido de melodias? Tem. Mas tipo assim, cara, é um entretenimento muito bem feito, sabe? E ele é muito bom, porra. Ele canta demais, toca demais. Dança demais. Toca tudo. Aquele Super Bowl que ele começa a fazer no solo de bateria. Ridículo. Sacanagem, né? Então, obviamente, porra. E a tocada bonita, né? Um relaxadão. Não, foda, foda. Então, vamos lá. Peguei duas pessoas daqui, né? Bruno Mars. E peguei um mainstream. Outro mainstream, mas já nostálgico. Que aí é minha alma de Beato Manico. Paul. Eu queria gravar com o Paul, né? Porra, é uma pessoa. Paul seria uma... E a quinta pessoa, eu vou te dizer, junto com a produção, no final da conversa, que eu vou lembrar. Ah, tu não... Porque eu estou em dúvida. Estou em dúvida, estou em dúvida ainda. Entendi. Quais são, cara, os seus heróis, assim, na música? Quais são as pessoas que quando você... Porque eu tenho, assim, eu consigo olhar, de fato, para alguns nomes, assim, sem pensar muito quais são as pessoas que diretamente me fizeram tocar. Óbvio, tu tem a influência do teu pai, beleza. Mas eu digo, assim, os músicos que começaram, além do seu pai, as bandas, os artistas que começaram a te dar aquele negócio, tipo, que realmente te influenciaram muito ao longo da vida. Eu ia botar realmente meu pai como um herói maior, porque... Ele já está lá. Ele já está lá no primeiro lugar. Mas, até para eu ter essa referência de reconhecer as minhas influências e do que é que eu gostava, veio depois, na verdade. Porque metade do repertório, 90% do repertório que eu tocava com ele, eu não conhecia, nem sabia de quem era. Então, aquilo ali estava me influenciando diretamente, inclusive, quando eu comecei a compor as coisas da mobília, a galera chegava e pedia, ah, isso parece com isso que eu, pô, deixa eu ouvir isso aqui. Aí eu fui tomando consciência das minhas referências muito tempo depois que eu já estava compondo, já estava fazendo. Então, assim, ficou difícil para mim criar essas figuras, sabe, de referência, porque já estava tudo, as referências já estavam todas e muitas e múltiplas, né, rondando dentro de mim, eu tocando aquilo e não ouvindo, né. Tocando, eu acho que te influencia mais ainda, né, você fica mais influenciado. Mas, obviamente, que você tem os seus ídolos aí na vida, né. Eu sempre fui bitomaníaco, sou demais. Mas teve, na época da mobília, eu gostava muito de letra, eu sempre fui muito influenciado pelo Chico Buarque também. E aí vem, cara, hoje eu botaria um dessas referências, assim, artistas que eu vi tocando na rua, assim, sabe, nessa época de navio também, tipo, eu tenho dificuldade de citar, assim, nomes para dar esse título, porque realmente é tão ampla as coisas que já passaram pelo ouvido, pela minha cabeça, pelos meus olhos, que eu não consigo, assim, alegrar tanto, porque, às vezes, uma coisinha que eu nem tive tanto acesso, mas o acesso foi tão intenso, aquilo ali me influenciou mais do que uma coisa que eu escutei durante muito tempo, sabe. Então, às vezes, você botar aquilo ali como referência, às vezes é só por uma frequência que você teve de ter escutado muito aquilo, mas nem sempre aquilo ali refletiu tanto quanto uma coisa que tocou pouco ou que você viu só uma vez na vida e, tipo, marcou a sua vida, sabe. Então, eu acho que o que me marca muito mesmo é essa multiplicidade, assim, de, tipo, aqui, hoje, se eu for citar referências de hoje, assim, o que eu mais ouço, na verdade, é a galera que está próximo de mim, né. Assim, obviamente que eu escuto muito mais a música que eu estou produzindo do que qualquer outra música. Então, eu estou sendo influenciado por a pessoa que eu estou produzindo. Então, todas essas pessoas que eu produzi até hoje e produzo, eu sou influenciado por elas diretamente, em relação ao estilo, em relação à melodia que fica na cabeça, em relação a ritmas que vêm, a ideias que vêm, a ideia sobre o que falar, né, na letra e tudo mais. Então, é difícil. É difícil nomear, sabe. Não, mas já está nomeado. É. Está tudo certo. Nomei o mundo, assim, né. Cara, você, muitos artistas, né, eu também tive banda, saí da minha em 2019, que é a Sul-Americana, ainda existe, e eu sei da dificuldade, dos desafios de ser músico, de ser produtor, de viver de arte. Vivo de arte ainda, eu considero isso aqui que é uma forma de arte, né, comunicação, mas tem os seus desafios quando você é independente, né. Sim. Para você, viver de música, cultura e arte em Fortaleza, Brasil é o quê? É uma batalha. É uma batalha. Eu tive esse privilégio, né, de ter meio que feito esse estágio, digamos, com meu pai e ter adquirido, assim, muito conhecimento e acesso também a instrumentos e tudo mais, né. Tem gente que não começa nem com isso, né. Muito pior, está preocupado em comer e sobreviver e tudo. E, enfim, quando você consegue, pelo menos, estar num patamar minimamente estável, você vê que, na verdade, a estabilidade é algo que não existe nesse meio, né. Vai ter mês que vai ser bom, vai ter mês que vai ser ruim. Eu aprendi isso como filho já, né. Meu pai se sentou na casa com música. Tinha mês que era massa e tinha mês que não. Tinha mês que a gente, a mensalidade do colégio estava atrasadíssima, a gente não podia fazer algumas coisas. Tinha mês que era bem difícil. Então, eu já venho absorvendo essa instabilidade, me acostumando com ela desde cedo, sabe. Mas eu acho que é uma coisa que abala emocionalmente, profundamente, criadores e artistas. É você estar, às vezes, num lugar ali que você acha que não... Ah, daqui é para cima. E aí, de repente, vem um, sabe. Aí, tipo, essa montanha russa, eu acho que é uma das coisas, um desafio maior para quem trabalha, que é uma pessoa sensível que trabalha com criação. Porque você absorve coisas como, tanto, elas servem tanto como inspiração, mas servem também como, como lhe machucar, sabe. Lhe machucam, porque você toma as dores do mundo, né. Você é pessoa sensível. Porque para você observar o mundo e tirar a arte daquilo ali, você tem que ser sensível. Então, você abre um canal para vir uma coisa, nem sempre vem só aquela coisa, né. Então, eu acho que manter essa estabilidade emocional é uma grande dificuldade. Você já teve algum burnout? Tive, em 2019 para 2020, eu resolvi sair de todos os projetos que eu estava, né. Na época, eu estava, eu era sócio, diretor e produtor do projeto Camila Marieta, do projeto Lorena Nunes, de Ferreira, Las Tropicana, do Bloco Geração, Mária Costa, lá, 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 vários. Tudo, né. E eu simplesmente disse para a galera, pessoal, no Réveillon vai ser meu último show, eu preciso dar uma parada. E não é uma parada que eu estou dizendo que eu vou dar um pause e depois voltar para tocar com vocês. Não, tipo, eu preciso parar. Estou parando. Estou parando por tempo indeterminado e depois eu quero voltar fazendo outras coisas. Porque, além de estar estafado, eu estava, eu sou uma pessoa que, acho que a cada quatro anos eu tenho uma necessidade absurda de começar a fazer outras coisas, assim, dentro da música, normalmente, mas de beber coisas novas, ouvir coisas novas, tocar coisas novas. Quando entra naquele ciclo de você ficar fazendo vários shows com o mesmo repertório, aquilo ali começa a me cansar profundamente. Então, fora esse cansaço que estava, porque esses projetos todos já, lá, por 2019, tinham mais ou menos esse tempo, quatro, cinco anos e tudo, estava o cansaço de eu gerenciar isso tudo. Como eu tinha a My Music, que é a produtora, a gente servia como escritório de venda, lidava com toda a parte burocrática e de pré-produção para um show acontecer. Eu fazia toda a produção e direção, toda aquela coisa de organizar, gente, ensaio, logística, fazer arranjo e tudo. Tinha aquela pós também, pagamentos, isso tudo. Então, tipo, isso tudo para dez projetos ao mesmo tempo, imagina a loucura, e só eu e o Paulo, né, na produtora para gerenciar e tudo. Aí eu papoquei total. Eu comecei a ter crise de pânico depois de show, tinha qualquer estresse e eu já estava tremendo, falta de ar, chorando, e eu nunca tinha tido, assim, isso. E eu sempre trabalhei num pique muito forte. Só que tal hora, né, a idade, o corpo, enfim, as situações também que você passa na vida pessoal, tudo isso lhe bombardeia e você definha. E aí foi uma época que eu também fiz bastante terapia, então me ajudou muito a tomar essa decisão. Porque, meu irmão, você está há mais de 20 anos tocando toda semana, praticamente, sei lá, no mínimo cinco vezes por semana. E de repente você para e tem, cara, esse final de semana eu não vou tocar. dar um negócio, sabe? Tipo, dar um alívio, mas ao mesmo tempo dar uma... A ansiedade é a inversa. Dar uma bad, assim, porque você... É tipo assim, você freou, mas você continua derrapando, sabe? Nessa derrapagem aí você ainda não sabe ainda como é que você vai parar, sabe? Como é que você vai ficar. É, foi um tempo de reflexão, você começou a olhar para dentro. Completamente. Primeiro foi muito tempo de descanso, reflexão e tempo de pesquisa também. Eu aproveitei muito como... Eu tinha muitos artistas na cidade que eu queria ver ao vivo ou queria descobrir em outros bairros, principalmente, fora do circuito onde eu tocava, que eu não podia ir porque eu estava tocando. Então, nessa época, eu comecei a ir para muito bairro de Fortaleza, conhecer muito artista novo, diferente e tudo. E começou a me dar essa vontade, depois de uns dois meses, de voltar a tocar. E aí, dois meses e meio, carnaval, passou o carnaval e o rapaz, eu acho que eu vou voltar. Aí veio a pandemia. Eu queria parar de tocar, garotão. Fique mais um tempo. E aí, peraí que não acabou ainda não, meu irmão, aí foi... A pandemia falou ainda não é agora, né? Aí uma coisa é você escolher parar, outra coisa é você ser obrigado. Aí foi um baque, ó, velho. 2020 foi, sem dúvida, o pior ano da minha vida, assim. Eu estava na merda total, assim, tipo... Para muita gente. É. Mas teve gente que conseguiu produzir e ficar... Meu irmão, eu tinha um estúdio lá em casa, estava morando com o Tales, que é DJ, produtor também, músico. E a gente estava com um estúdio lá, milhões de instrumentos, a gente podia ter gravado dez discos, mas os dois com a cabeça fodida, a gente não conseguiu fazer nada, velho. Nada, nada, nada. Tipo, fizemos uma música lá do Andien que eu fiz virtual, né? Para poder seguir, tentar seguir o rumo lá da Andien que eu fazia presencial. Sortei uma produção e foi uma luta para sair essa produção. Mas era, tipo, fazendo serviço doméstico o dia inteiro, né? Higienizando compra do supermercado, cozinhando, lavando a casa. E aí, sofrendo, né? De não estar fazendo nada e a grana, sem entrar grana, zero grana. Meu pai entrando zero grana, não tinha para quem recorrer. Entendeu? Foi tenebroso. Muita gente vendendo equipamentos. Eu vendi tudo, cara. Meus pedais e tudo. Ah, Maria. Eu só não vendia aquelas coisas muito preciosas. Tipo, minha guitarra. É, hoje, por exemplo, eu tinha três guitarras, tinha três teclados. Hoje eu tenho, tipo, um teclado, uma guitarra, um violão de aço, um violão de nylon, um cavaquinho, um culelê, um acordeon e um baixo. E um projeto de bateria lá, que eu uso um alfai, um estambor de tinta, assim. Aquela coisa de usar. Pois é. O que eu não estava usando, o que não era essencial, o que eu não tivesse, pelo menos, uma unidade, eu vendi tudo, sabe? Agora que eu estou me refazendo um pouco, mas ainda tenho dívidas adquiridas dessa época, sabe? Muita gente foi forte, né? Manter empresa. Mancha, foi isso. Até hoje eu pago dívida. Eu pago dívida. De lá, amigo. É, eu era ME já, aí chegou o boletozinho para eu pagar um pouco antes do primeiro lockdown. Não vou pagar esse boleto, porque é a grana que eu vou viver. Aí agora eu pago os juros disso aí até hoje. Não, bicho, é... Ainda bem que passou, né, bicho? Rapaz, é... Que veio vacina, que veio... Mas a gente foi duplamente castigado, né? Porque passava por uma pandemia ainda sob esse governo que estava... Aí foi... Aí foi só... Pisar no morto já, assim, né? Chutar a cabeça do morto. Chutar cachorro mijado. É, chutar cachorro mijado, bicho. Foi só chutar cachorro mijado, porque poderia realmente ter sido muito mais... Muito menos pior, assim, né? Poderia ter, tipo, a vacinação... A gente ia ser um dos primeiros países a ser vacinado. Sim, é. É, 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 todo mundo sabe. Que todo mundo... Mas uns não aceitam, né? Consciente, sabe. Uns fatos, é. É, todo mundo consciente sabe que a gente poderia ter sobrevivido a isso melhor, né? Muita gente estaria aqui ainda se a gente tivesse cuidado do... Se a gente não... Se quem estava no governo tivesse feito trabalho, né? O mínimo. O mínimo, né? Bicho, mas é o seguinte. Tem mais uma coisa que eu quero falar antes da gente para a pergunta final. O bem por aí, tu lembra? Lembro. A gente está no cálion. Gente, é... Ele foi, eu acho, que o oitavo, sétimo episódio do Bem Por Aí também. É um projeto que eu tinha. A gente tem aqui um pseudo-projeto que está engatilhado, que é o... ONPM Sessions. O nome está lá registrado. A ideia é de ter isso. ONPM Sessions. Os nordestinos pelo mundo, Sessions, né? Mas a gente ainda não fez piloto, não fez nada. A gente estava conversando, né? De, porra, de repente voltar com alguma coisa assim, né? Eu tinha até sugerido aquela festa. São nordestinos por aí, né? Nordestinos por aí, porque tem o Bem Por Aí. Conheçam o projeto bem legal, cara. A gente não conseguiu voltar com ele ainda, cara, porque ele é caro, né? Não é um projeto barato. Porque a nossa ideia desse programa era botar a galera em lugares esquisitos para tocar. Tipo, o Arthur foi na cozinha da ex... Como é que é o nome daquela barraca? Guarderia Brasil, com... Rolando ali. Você com a Camila foi num banheiro da tua casa. Um banheiro de serviço. Que é tipo um microzinho. A gente botou a banda, o Batera na privada. Na porta, Camila, em cima do... Ficou muito bom. Esse vídeo é muito bom. Até hoje eu acho ele massa. E ao vivo, né? Fazendo as coisas ao vivo. Então não é um projeto simples, né? Mas quem sabe, em breve, né? A gente consegue fazer um negócio também. Não vamos dar muita ideia aqui, não? É, macho, patrocínio é... Por favor, gente. É, tu já... Não, a gente... Mas não vamos dar muita ideia, não? Porque eu já entendi... Às vezes tu dá ideia aqui, macho. Quando tu vê, a pessoa vai lá e faz. Isso já aconteceu aqui. Fiquei muito puto. Muito bem. Deu falar um negócio aqui igual... Tipo, mês seguinte estava lá. Macho, acontece sempre. Então a galera não me deixa mais dar ideia. Entendi. Eu só sei que... Pode ser que... Eu sou meio bocão também. Eu fico falando... É, é. A hora aparece um negócio... Ficar meio quietinho e tal. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Tá. Importantíssimas. Aqui, na verdade, um é um pedido. Nós temos um ciclo aqui. Isso aqui eu tenho certeza que para você vai ser muito fácil. Tu não vai ter nem o que pensar muito. A gente pede para que o convidado indique cinco pessoas que mereçam sentar aqui. E merece no sentido de... Cara, essa pessoa merece contar a história dela. Ela precisa contar, ela precisa... Ela tem o que falar. Isso não está ligado a número de seguidor. Estou cagando. Isso tem... Nem Instagram. Sim. Pode nem ter Instagram. Aqui também é um portal para mostrar pessoas nordestinas. Sim. Certo? E é a sua vez. Você tem que indicar cinco pessoas antes de eu te fazer a pergunta final. Cara, com certeza a minha irmã de Ferreira... Se passar, passou. Mas o mínimo é cinco. Tá. De Ferreira. Ela tem uma história... Já está no gatilho. É. Tem uma história muito marcante. Acho que merecia estar. Já imagino quem vai ser a segunda. Quem é? Lorena? Pode ser também. Pode ser. Eu não vou só indicar quem eu produzi. Não, não. Mas eu imagino que vocês são todos próximos, né? Somos, somos. Se eu queria, se esse podcast tivesse contato com além, eu queria que a Maria... Com além, eu queria... Mas ela vai estar através de você, através da Di, através de... Ela está aqui, pô. Eu não acredito que as pessoas morrem. Não acredito nisso. Tanto que está aqui, minha mãe. Completou um ano e pouquinho agora. Eu acredito que as pessoas se mudam. Sim. Essa foi a forma que eu encontrei de aliviar a minha dor. Para mim, ela pegou uma mala e se mudou. Eu também acredito nisso. Quando for a vez de eu pegar a minha mala, está lá me esperando. Sim. Acabou. Hoje eu acredito nisso. Eu comecei a crer mais... Sofri muito, mas... Sim, claro. Mas é isso. Claro, porque apesar de ter só viajado, viajou. E você não tem acesso. Você tem acesso só aqui. É. Mas não é um acesso físico. Mas eu acredito no campo espiritual. Então, assim... Eu preciso acreditar, velho. Sim. Se não existir, beleza. Eu vou fazer a minha mudança acreditando. Que quando eu mudar, a primeira pessoa que eu vou ver é ela. Sim. É isso. É só isso que eu peço. Mas... Então, assim, se não está fisicamente, está espiritualmente através das pessoas que ela amava. Sim, com certeza. Então, fica tranquilo que ela está aqui. Eu creio demais. Mas depois que eu comecei a consagrar a Ayahuasca, mudou completamente a minha percepção de... É isso. Dimensões, enfim. Planos, né? Exatamente. Moradas. Tem um cara que é meu primo. Ele se chama Danilo Carvalho. Ele nasceu aqui, mas morou a vida toda no Piauí, Parnaíba. Daí o nosso parentesco. Que ele trabalha com cinema há muito tempo. E ele se especializou em captação de externo, de som. Bom. Gravou simplesmente aquele vídeo do Alok na Amazônia. Olha. Tocou cinco anos com o Belchior. Fez documentário com o Alceu Valencia. Eu li o Belchior? É. Está ali o homem. Então, rapaz, esse homem aí tem história, viu? Pronto. Então, já são dois. Danilo Carvalho. Não, já são quatro. Tu falou... Eu falei... Di, Lorena... Eu queria deixar a menção a Maria como uma homenagem, assim. Tá. O Danilo. E Maria? Maria, Lorena, Danilo e Netinho Nogueira. Que é um diretor de arte, maquiador, ator, multifunção. Um cara que tem história pra caramba aqui na cidade. Faz tudo, né? Faz tudo e é uma pessoa maravilhosa, cheia de história. Perfeito. Cráudio. Opa. Tem uma pergunta final que eu faço pra todo mundo. Eu sou um gênio da lâmpada e você tem três sonhos pra se realizar. Eu vou te dar esses três sonhos. Sim. Qualquer coisa. Quais seriam os três desejos da tua vida? O primeiro era ter mais mil desejos. Esse não vale. Esse hacker não vale. Que tem galera que faz isso. E o meu terceiro tem mais três desejos. Não, vamos lá. Cara, eu... Teria um sonho que as pessoas acordassem e não tivessem que se preocupar em sobreviver. Sobreviver com o básico, assim, sobreviver e ter onde dormir. E pudessem explorar, enfim, qualquer potencialidade que ela tivesse, sabe? Assim, sem ter que se preocupar com isso. Porque tem gente que passa a vida toda só nesse estágio. E não consegue explorar absolutamente nada. Quantos gênios, quantos prêmios Nobel não tem nas favelas, sabe? E estão aí sendo privados e desenvolver qualquer tipo de habilidade. Porque estão presos... É, pois é. Estão presos nessa fase básica, assim. Então, tipo... Eu acho que isso confortaria muito, assim. Como eu estava te falando, as pessoas sensíveis, né? Que sofrem com as dores do mundo e tal. Porque às vezes a gente acorda e a gente sofre não só pelo que a gente está passando pessoalmente, mas pelo que está acontecendo ao nosso redor, no mundo, em outros lugares, países, enfim. Eu acho que esse sonho já... Já resolveria tanta coisa que eu acho que até eu abriria mão dos outros dois, sabe? Quer nem umzinho para você? Cara, é porque... Aquele assim, umzinho, só umzinho. Sabe? Tipo, um egoístazinho. Já deu para a humanidade toda aí agora, agora umzinho. Mas é porque, dando certo para a humanidade, dá certo para mim. Doze sessões de massagem, pronto. Porra, mas pelo menos doze sessões de massagem, reflexologia, espada o pé. Cara, difícil, viu? Rapaz, você está realmente só para o mundo, né? Parabéns. É isso aí. Não, não estou, não. É porque eu sei que tudo reflete em tudo, né, cara? Então, tipo... Ela pensou, imagina essa mudança. Não, está dando. Como é que é reverberar na sua vida como criador, né? Como pessoa... Criador de conteúdo... Não, só de todo mundo partir do mesmo lugar seria maravilhoso. Já seria. Se o mundo permitisse que todo mundo partisse do mesmo lugar. Inclusive... É a mesma condição de tudo. Os sonhos seriam completamente diferentes, né? Exato. Tipo, eu parto de um lugar para falar sobre esses sonhos hoje. Outras pessoas já partem de outro. Então, os sonhos mudam também. Então, mudaria tudo, né? Então, eu fico pensando, tipo, esses outros dois sonhos, a partir dessa... Eu já fico pensando, caralho, como é que seria, né? No que é que eu estaria pensando. Entendi. Tudo que é só um desejo... Mas eu acho que o segundo seria conseguir viver de arte de uma forma mais tranquila, sabe? Sem ter que... Sem ter uma batalha tão árdua, assim. Sem que seja só resistir, né? Sem resistir. Entra no mesmo processo de pensamento, né? Dessa coisa de não ser só sobreviver, de não ser só resistir, de não ser... Dar muito murro em ponto de faca, sabe? Se tudo que é o terceiro, eu posso dar um? Vai. Usar o teu terceiro? Vai. Um dos meus sonhos que eu vou usar o teu e que serve para todo mundo é que o olhar para o Nordeste com arte, com cultura, não seja o segundo olhar. Sempre o segundo olhar. Que as pessoas encarem que os projetos que estão sendo feitos aqui não precisam ir para o Sudeste para serem vistos. Tá, tá. Entendeu? Experimenta. Apostar aqui para ver o que acontece. Eu sei como é que é. Entendeu? É isso. Eu fui ter uma aula com um cara de mixagem. Aí o cara falou... Ele mostra um trabalho teu que tu gosta. Eu mostrei um espetáculo foda que a gente tinha feito aqui com a Andrea Pires e tudo. E assim começou a tocar. Ele é engraçado. Vocês aí do Nordeste, vocês só fazem música para vocês mesmos, né? Eu como assim, meu filho? Você já ouviu o Caetano Gil? Você já ouviu, tipo... Você está onde? É, aí na mesma hora eu quero... Você parece o que? Só CPM 22, é? Aí eu, cara, valeu. Eu não dispenso as suas aulas. Não preciso, não. Então pronto. Roubei o teu último desejo. Show. Cara, mas é o seguinte. Concorda? Então pronto. Você, aquela câmera ali, que está te olhando agora, é hora de você mandar o seu recado para a nossa comunidade do Nordeste Pelo Mundo. Pedir para seguir. Manda o teu recado. Manda a mensagem que você quer mandar. Que está todo mundo te olhando agora. Está ali, vai que é sua. Eu acho que é aquela mensagem que alguns aprenderam, talvez, na pandemia, que imagina a pandemia sem arte, né? Imagina a pandemia sem música. Imagina o dia a dia, na verdade. Imagina mais a pandemia sem Netflix, né? Tem que entender que o filme que está na Netflix, ele foi feito por... Um monte de artista. Um monte de artista. Um monte de pessoas que, às vezes, gravaram aquilo ali, mas hoje vivem em situação foda, porque, como eu falei... Vida de artista é aquela coisa que... Montanha-Russa. Então, naquele momento, ele gravou aquele filme e estava massa. Hoje pode estar na merda, né? Justamente. E aí, tal hora, você está valorizando aquilo. Na verdade, você está consumindo aquele produto, mas não está valorizando quem que fez. Eu queria mudar esse olhar, assim como você quer mudar o olhar sobre o que é produzido no Nordeste, para mim, sobre artistas em geral. Perfeito. É isso. Claudio Mendes. Deu certo, né? Vamos fazer a roda da Vulcani? Bora. Combinado. Mas não é para aí, não. Estou falando sério. Fes não, eu também. Fets. Claudio Mendes. Isaac. Isaac. E Marcley. Cabe todo mundo aqui? Se não comer, a gente dá um jeito. Não, a gente bota dois na mesma cadeira. Bota dois aqui. São quatro microfones. Vamos fazer a roda, porque em 2024 vai ter o show de 20 anos. Cara, eu estou lançando aqui. Não é 20 anos? É, 20 anos. 20 anos. Depois a gente faz o da Mobília também. A Mobília vai fazer quantos anos? Eu tenho que contar ainda. É, inventa uma data aí. Mas um pouquinho depois. Faz 20 anos também. Então, gente. Claudio Mendes. Parceiro de longa data. Valeu, Leozão. Espero que vocês tenham. Cara, muito obrigado. Eu que te agradeço. Em breve você está de volta com a Vulcani aqui. Pode deixar. E muito obrigado por assistir mais um Nordestinos pelo Mundo. Estamos bem pertinho do episódio 200. Vocês acreditam nisso? 200 episódios de Nordestinos pelo Mundo. Está se aproximando. É coisa, viu? É coisa, viu? É um legado que eu tenho um puto orgulho. E muito obrigado por vocês que assistem até o final. Inclusive, bota aqui no comentário que você veio até o final só para saber que você é sinistro. Sinistro que chegou até aqui agora. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo Nordestinos pelo Mundo. E continue acompanhando a turnê do Rio de Janeiro que está acontecendo neste exato momento. Certo? Um beijo e a gente se vê na próxima. Um beijo e a gente se vê no próximo.